Olá, que tal? Muito bom! Oi, estou a falar sobre a famosa pantalha verde o green screen Então, aqui temos um pequeno vídeo stop motion que é útil não tem ela clássica a pantalha verde, mas tem um fundo verde e vai funcionar para ele, por exemplo Então a primeira coisa que tem que fazer é selecionar um fundo para substituir a tua pantalha verde então, no caso, já tenho uma foto tenho essa foto então aqui no vídeo tem que construir dois timelines e uma, na de arriba tem que ter o vídeo e abaixo o que tu queres como fundo então, aqui tenho essa foto então então eu quero que essa foto aparezca detrás do café não então eu igualo o tamanho e agora começamos a agregar uns filtros não então o filtro que usamos é a clave de color avançado então aqui aqui vemos que tem em conta um gotero então com esse gotero eu seleciono uma área e veja que já começa aparecendo mas ainda há tonos verdes então aqui eu tenho que ir regulando com essas opções e automaticamente isso vai desaparecendo e já está então então supostamente já temos tudo olha o fundo que queremos e já está então outro filtro que eu uso é o canal canal alfa ajustar então aqui eu escolho encorrer suave aqui aqui joga um pouco então vocês eu pongo antes e depois aqui um pequeno câmbio um detalhe um detalhe assim vendo isso então vocês já podem jogar com o fundo verde da pantaja m dois eles vão eles vão Ou seja, no final aqui estava tudo bem, mas ao início Ou seja, por ter movido muito o deuda verde Se havia sumido o fundo, que também daria um bom efeito Vale E, bom, isso é tudo, espero que lhes tenha servido Até a próxima